Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Tô aqui fazendo de improviso aqui no aeroporto, um estudo. Espero que o som aí não atrapalhe tanto aí, esse som ambiente. Mas é o jeito aí hoje, de novo, tá? Então, vamos começar aqui com o mini índice, você que tá chegando agora. Pegue o material gratuito aí na descrição do vídeo e inscreva-se no canal pra assistir esses vídeos principais aí do nosso canal. As playlists estão aí na descrição e pra entrar no IAD é www.shaketraderpro.com.br É só entrar aí e participar com a gente todos os dias. Mais informações, atendimento no chat ou lá no Instagram, arroba shaketraderpro. Começando aqui com o mini índice, antes de começar o estudo, lembrar que a gente tá no vencimento do contrato. Então amanhã a gente já vai começar a operar o contrato novo, W-I-M-Z 21. Então a gente começa a operar esse contrato já a partir de amanhã, galera, DAD, todo mundo. Não esqueça de mudar o contrato aí pra vocês conseguirem operar normal, tá? Porque a partir de 11 horas, provavelmente 11 horas, meio-dia, começa a ficar mais fraco aí o contrato anterior, né? Começa a liquidação do contrato, começa a ficar mais fraco aí o contrato anterior. Então não esqueça, W-I-M-Z 21. Então, pessoal, vamos verificar como foi a nossa segunda-feira ali, que a gente teve um dia de operação. O mercado fez o seguinte aqui, ó. Foi no W-I-M-Z, peraí, W-I-M-V. Como foi esse mercado aqui? Ele abriu nessa região aqui. Nessa região aqui. E ele ficou de lado. A gente pegou uma venda aqui, parcial, com alvo. Ele fez um parcial aqui e a gente bateu o alvo aqui. Logo após essa situação aqui, a gente pode entrar comprado nessa região de suporte, tá? Pra vir fazer um parcial nesse ponto aqui e tentar buscar um alvo aqui, tá? Novamente, a gente pode tentar dar uma entrada aqui também. Não é topo, tá? Porque ele tá tentando continuar uma alta. Então você pode entrar aqui com um alvo aqui. E após ele ter feito esse gatilho aqui, a gente pode meter uma venda aqui, tá? Entrar firme na venda aqui, com stopzinho barato, tá? Stopzinho aqui atrás. Com o alvo nesse ponto onde você deu a entrada de compra, parcial, porque ele poderia voltar a subir. E depois a gente tenta buscar alvos nessa região aqui, tá? Aqui ele começou, ficou acumulando e novamente foi lá buscar o teste do primeiro ponto de liquidação, que é esse aqui. Ele busca liquidez e acaba dando um sinal de engolfo de baixa. As pessoas falam que isso aqui não é importante, né? Então isso aqui pra mim é muito importante. Quando ele faz esse sinal, a gente tem que ficar atento ao rompimento dessa região aqui e entrar vendido no preço, tá? Logo que a gente entra vendido nesse preço aqui, ó, a gente tem um alvo aqui, parcial, nessa região. E espera o rompimento desse fundo aqui, ó, tá? Já isso determinado até antes dos movimentos, tá? De acordo com os pontos que a gente usa aí no Rota da Consistência. Você que tem a estratégia do Rota consegue operar legal. Então aqui ele rompeu e nunca mais voltou, tá? Foi lá no primeiro alvo, deu o segundo alvo e travou ali e não saiu mais desses pontos, tá? O dia não tava difícil. O difícil aqui é o seguinte, é operar aqui nesse meio, é operar nesse meio, você pode quebrar a sua conta nessa região. Então fique atento a esses detalhes, tá? Pra você não se prejudicar nesses pontos. No resto, tranquilo de executar aí, a gente consegue operar legal, tá? Então, mesmo tomando stops, a gente consegue pegar essa compra legal e daí segurar a venda, né? Segurar a venda aqui e pegar tudo. Dois trades legais. Foi o trade que eu fiz. Tá? Mostrando pros caras ali, a gente mostrou alguns ao vivo ali junto com os caras. A gente mostrou alguns detalhes de trava, alguns detalhes quando o pessoal erra. E é onde a gente acerta e fica bem positivo. Então vamos voltar lá pro contrato, WNZ21. Desculpa aí o barulho, tá pessoal? Então o que a gente tem aqui? O que a gente espera pra amanhã nesse mercado aqui é a seguinte situação. Ou ele vem aqui rompendo acima desse ponto aqui, testando esse ponto. Se ele romper esse ponto, a gente vem buscar essa região, tá? Ele pode vir direto aqui, tá? Ele pode vir direto. Ou ele segura nessa região aqui, trabalha aqui um pouco, tá? Pra buscar esse ponto aqui. Não rompendo esse ponto aqui, ele pode ficar consolidado nessa região, tá? É uma das possibilidades. Outra possibilidade que a gente tem aqui é o mercado trabalhar aqui, ó. Não conseguir romper aqui e ficar trabalhando aqui um pouco, tá? Ficar trabalhando aqui um pouco e depois ele vir buscar essa região aqui, tá? Se ele romper este ponto aqui, ó, abaixo deste ponto aqui um pouco, tá? Chegar, testar e voltar a romper aqui, a gente tem que ir embora com o preço. Só que ele segura aqui um pouco, podendo voltar. Fazer o pullback. Se ele passar firme aqui, a gente vai embora com ele. A gente pode buscar o teste nesse fundo. Lembrando que... Não o fundo, é o meio, né? Mas lembrando que se ele passa nesse ponto aqui, ele começa a buscar uma reversão, tá? Ele continua caindo aqui, tá? Mas pelo que a gente tá vendo aqui, é uma possibilidade de acumulação e testes nessa região aqui, tá bom? Se ele voltar a romper aqui, a gente muda a conversa. A gente começa a buscar tentativa de alta, ele testa, volta. A gente pega uma confirmação tentando buscar uma alta e tentando buscar o rompimento nessa região, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui foi o seguinte. O dólar aqui foi bem legal também, tá? O dólar foi mais tranquilo aí de operar, tá? Fez um baita de um candle grande aqui no começo, tá? E logo de início aqui, ó. Depois desse baita desse candle aqui, o preço ficou trabalhando, oscilando aqui, ó. Ele é demorado, né? A gente pega um rompimento de alta, uma parcial aqui. Não rompeu, é stop, alvo curto. Tem que stopar senão você fica andando negativo. As pessoas demoram a entender isso aí e demoram a tomar decisão nesses pontos. A gente tem uma venda ou aqui ou aqui com um parcial curto. Mas esses parciais curtos que a gente fala são alvos bem curtos mesmo, tá? São alvos de três pontos, são alvos de dois pontos, três pontos. Não passou disso, tá? No dólar. Até o quê? Até ele voltar aqui nesse ponto, tá? Nesse primeiro teste e me dar um alvo de cinco pontos. Foi o que a gente tinha, tá? Não dava pra ter muito mais o que fazer aqui no dólar. O mercado ficou travado, indefinido aí, tá? Então, a gente ficou trabalhando dessa maneira aí, tá? Pra segunda-feira, pra segunda-feira, pra quarta-feira aqui. Até o feriado, né? No meio do caminho. Nessa quarta-feira, o que a gente vai ter? A gente tem um ponto aqui de consolidação nessa região aqui, tá? Então, a gente vai estar aguardando o quê? Pra esse trabalhar aqui, ó. Podendo trabalhar aqui nessa região, tá? Voltar a testar aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui e continuar uma alta, tá? Continuar uma alta por quê? Porque a gente tem um alvo aqui. A gente tá seguindo esse alvo, buscando esse alvo. Você pode ver que ele não saiu da tendência ainda. Então, a gente pode sim ter um teste aqui, até um pouco mais, tá? E ele voltar a agarrar essa tendência. Pra dar nosso alvo aqui. Essas são o que a gente espera. Cientes que, se ele romper esse ponto aqui, sabemos que ele pode testar, voltar aqui. Se ele confirmar uma venda aqui, a gente pode vir buscar aqui o preço ficar consolidado entre essa região e essa região aqui. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade de ele ficar travado ou ele buscar o alvo dele em definitivo. Se ele romper esse ponto acima desse ponto de cara já, ele pode testar aqui. Se a gente bota o stop aqui, voltando a buscar essa alta aqui, parcial nesse ponto. E tenta fazer o day trade buscando a alta. Tá? É isso aí, pessoal. Fique atento aí a tudo. Mercado, todo dia a gente consegue trabalhar legal. Mas devemos definir nossos stops, nossa mão, nossa quantidade de trades. Tá? Planejar nossos trades bem planejados. Pra poder limitar perdas e potencializar nossos ganhos. Mas no dia que dá pra ganhar bastante, a gente vai ganhar bastante. No dia que você perder, você tenta perder pouco pra compensar nos dias bons. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem na paz aí. Até breve. Conto com vocês aí no EAD. Novamente, quem não participa aí é só entrar aí. www.shaytredepro.com.br Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Deixa o like aí. Tamo junto, pessoal. Valeu.